Olá galera, chegou minha caixa da campanha 4 da Avon, tá? Lacrada, vou tá abrindo pra vocês agora mesmo Caixa aberta galera, acabei de abrir a caixinha, tá? Gente, pouca coisa, tá? Mas perfume caro, né? Então, os perfuminhos aqui, deu um valorzinho até altinho Olha galera, esse pedido veio pra vocês Um desse aqui, dois Apla Alpha, né? Que faz a fala, Alpha é feminino, né? Dois Alpha feminino 75ml, muito gostosinho, olha Peguei dois Peguei também galera, um Leaf masculino, tá? Um Leaf masculino Outro Leaf masculino, tá? Masculino E outro Outro Leaf masculino, Life Leaf, né? Veio também, aqui é a água micelar, tá? De limpeza facial Quero testar esse produto, muito gosto, deve ser bom, né? Olha aqui, um 015 London Peguei também um 015 Vegas, tá? Ó, também promoção Veio a revista nova, tá? Campanha 6 Campanha 6, ó, linda Com o lançamento da nova linha, né? Nova fragância Energia, né? Bem legal aí Corpo perfumado Outro Leaf, tá? Foi quatro Leaf desse Peguei uma promoção legal, tá? Oportunidade da Avon Aqui, gente, revista, ó A Corês veio juntinho Com essa daqui, ó Porque às vezes ela vem solta E agora veio aqui juntinho Juntinho, tá? E aqui, gente Peguei dois sabonetes da Corês Pra me experimentar Dizem que é muito bom, tá? Esse é o Pomegranate Eu tenho uma fragrância da Jafra Com esse cheirinho aqui E eu amei Ó, que lindo, gostoso Gente, peguei um da Corês Pra mim, sabonete Esse aqui é a limpeza facial Parece que Todos os tipos de pele E esse Todos os tipos de pele Só que tem um que é pra pele oleosa As mistas Uma coisa assim Tô lembrado bem, né? E Aquela Promoção também especial Da Avon Tree, né? Colum Que é essa aqui É a base compacta De multiplação Tem fator 15 Muito boa Na cor bege médio, tá? E gente Pra encerrar Eu peguei um livrinho também De receita Todos Todo O poder Dos sucos Aprenda a usar A bebida Para emagrecer Pra Se cuidar, né? Sucos são saudáveis E Muito bom Então tem que saber Aqui tem que ter uma dica Muito boa, né? Muito bom E eu peguei esse livrinho Pra mim, tá galera? Então é isso, gente Se você não é inscrito Nosso canal Se inscreva Curta Comente Compartilhe Fique por dentro Das novidades E até o próximo Vídeo Então, gente Até O próximo vídeo, tá? Beijinho a todos E Tchau Tchau, gente Tchau, tchau Pronto Coloquei tudo no local Aqui Tchau, tchau Gente Grande beijo A todos Tchau, tchau Tchau